E continuando a série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos em Nova Friburgo, a gente tem o prazer de receber aqui Márcio Damasio, presidente da Câmara, reeleito. Boa noite, presidente. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Annelise. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui retornando ao TV Zoom, este espaço aberto, e hoje com uma alegria muito grande em poder retornar aos trabalhos e com uma reeleição garantida. Sem dúvida. É uma responsabilidade muito grande, né? Uma reeleição, número de votos maior do que a última eleição do senhor. Como é que o senhor está lidando com essa responsabilidade? Na verdade, cada dia mais a gente percebe que há mais responsabilidade sobre os nossos ombros, né? O cenário político no país, o cenário político que a gente vem atravessando no geral, não é fácil você encarar uma campanha, uma disputa eleitoral, e para isso realmente a gente precisa de ter trabalho prestado. Eu acho que, eu tenho certeza que houve um reconhecimento por parte da população, em confiar mais uma vez o voto para que a gente pudesse retornar ao nosso mandato, continuar o nosso trabalho, né? Eu que venho exercendo a função já pelo quarto ano consecutivo como presidente da Câmara, né? Uma situação que muitas das vezes, Annelise, ela se torna bastante difícil para a gente encarar uma disputa eleitoral, porque o cargo de presidente da Câmara, ele toma um tempo muito maior da gente, porque há uma responsabilidade de cuidar da gestão da casa. Então, além de eu ter que cuidar do meu mandato de vereador, além de eu ter que fazer, né, ser aí um interlocutor da população, fazer o meu trabalho de parlamentar, eu tenho a gestão da casa para fazer. E isso ocupa muito tempo da gente. Muitas das vezes a gente fica até um pouco ausente da população, um pouco ausente da comunidade, e isso pesa um pouco aos ombros, porque o vereador, ele é um agente direto da população, ele está sempre em contato com as pessoas, e a partir do momento que se você começa a se ausentar, se você começa a ficar um pouco afastado, isso pesa lá na frente na questão da eleição, na questão da disputa eleitoral, né? Sem dúvida. Mas, graças a Deus, a gente confirmou aí no último domingo, né, a nossa reeleição. A sua vivência na Câmara Municipal, na presidência da Câmara Municipal, como o senhor está vendo essa nova Câmara? Olha, eu imagino que tudo aquilo que chega de novo, né, nós temos hoje, vai retornar alguns vereadores que já tiveram no mandato, né, mas, na verdade, a mudança no geral. São 11 novos vereadores que irão integrar o Legislativo, né, apenas 10 dos que estavam nessa legislatura retornaram. Eu acho que essa mudança, tudo que chega novo, chega com garra, com vontade de trabalhar, e eu espero que a Câmara seja realmente uma Câmara atuante. Nós tivemos uma legislatura que eu considero também muito boa, muito atuante, vereadores que, até mesmo vereadores que não conseguiram retornar ao pleito, mas tem vereadores ali com potencial muito grande, que foram vereadores que eu tenho certeza que contribuíram durante todo o seu mandato, né, mas eu tenho certeza que o Legislativo Municipal, ele cada vez mais vem crescendo, né, são pessoas capacitadas, pessoas que vão se envolvendo realmente dentro do serviço, do parlamento, e isso vai somar muito para a nossa cidade. Sem dúvida. A gente hoje vive uma realidade no Brasil, né, nacionalmente uma crise política e econômica no Estado também, né, o nosso governador está afastado por motivos de saúde, a gente hoje tem um vice-governador, uma situação muito complicada. E hoje a gente tem na cidade um prefeito que não foi reeleito. Eu conversei com o prefeito eleito aqui, Renato Bravo, como ele já foi vereador, ele sabe da importância de caminhar juntos, né, poder legislativo e o poder executivo. Como o senhor espera que isso aconteça em 2017? Annelise, eu espero que aconteça, pelo menos da mesma forma que aconteceu neste mandato. Eu, como presidente da Câmara, eu sempre dizia nas minhas falas, e vou continuar dizendo, poder legislativo e poder executivo. São poderes independentes, né, mas se faz necessário que tenha uma harmonia, que caminhe lado a lado, sempre agregando, somando, aprovando os projetos que o prefeito enviar, aquilo que for bom para a cidade, aquilo que for coerente, aquilo que for justo, eu tenho certeza que a Câmara Municipal, ela pode contribuir. Como nós contribuímos, né, no governo do prefeito Rogério Cabral, em momento algum a Câmara engessou. Em hipótese alguma, todos os projetos que foram enviados para casa, nós aprovamos os projetos. Então, a Câmara deu governabilidade, né, e as circunstâncias de se reeleger ou não reeleger, isso aí é o processo democrático. Para isso, existem as eleições de quatro em quatro anos, e quem faz realmente a avaliação é a população, né. Então, eu tenho certeza que o Legislativo irá agregar, irá somar. Eu tenho certeza que o prefeito eleito, o Renato, eu desejo aqui muito sucesso, né, que ele possa ter realmente estratégias para contornar, né, o momento que a gente está vivendo no país, no Estado, que a gente sabe uma falta de recurso muito grande, né. Então, a gente vê aí o prefeito lutando para manter as contas em dias, lutando para manter uma UPA aberta, que não recebe repasse do governo do Estado há vários meses, né, mais de anos sem receber, e isso vem dificultando muito. Então, eu espero que o prefeito eleito, ele possa realmente ter uma estratégia, montar uma forma de trabalho para que possa reverter essa situação. E a gente espera que isso aconteça não só na nossa cidade, no nosso município, mas também a nível de país, a nível de Estado, porque é muito importante, a gente sabe que um município como Nova Friburgo, que a arrecadação do município, ela é pequena, ela não sustenta as despesas do município, é necessário que o Estado contribua, né, que a União contribua. E, nesse sentido, a gente vê realmente que é preciso que haja uma mudança a nível de país, a nível de Estado, e isso, na ponta, venha contribuir realmente para que o nosso município venha a crescer, venha a desenvolver. E eu tenho certeza que o prefeito eleito, ele vai chegar aí também com vontade de trabalhar. E tenho certeza que, como parlamentar, como vereador do município, a gente vai estar lutando para ajudar e dar governabilidade naquilo que for bom para a nossa cidade. Com certeza. Vamos falar do seu distrito, né, quatro vereadores reeleitos. Isso mostra a força do homem do campo, né? Mais uma vez, a região do terceiro distrito fez novamente ali quatro vereadores, vereadores bem votados, todos com votação expressiva, né? Mais uma vez, o vereador mais votado do município saiu do terceiro distrito, e isso mostra uma organização, né? Uma questão das pessoas focar mesmo na questão de votar, se unir em favor da comunidade, e isso vem fortalecendo. Agora, eu gosto sempre de deixar bem claro que, após você ganhar uma eleição, você disputa um pleito eleitoral, você ganha uma eleição, você também não é vereador de um distrito, né? De um bairro, a gente passa a ser vereador de toda a cidade, de todo o município. E é nesse sentido que nós vamos atuar, né? Como sempre trabalhamos, vendo atuando desta forma, tenho certeza que é dessa maneira que nós vamos contribuir com o crescimento da nossa cidade. Sem dúvida, mas eu acho que a força da Câmara Legislativa, com quatro representantes da área rural de Nova Friburgo, mostra que um dos caminhos de Nova Friburgo que precisa ser fortalecido está no agronegócio. Sem dúvida. Hoje, a agricultura no município tem um potencial muito grande. Eu sempre venho dizendo isso. Realmente, precisa de ter um olhar especial para a área agrícola da nossa região, do nosso município, porque são inúmeras famílias que sobrevivem, e que têm uma renda que dá uma movimentação, no geral, no nosso município. Porque a gente vive lá no meio, eu sou produtor rural, tenho maior orgulho de dizer isso, tenho o meu sítio lá produzindo. E quando o produtor rural é beneficiado, ele ganha dinheiro, podemos dizer assim, com a sua lavoura, isso gira a finança toda do município, porque ele gasta o dinheiro no município, ele movimenta no município, e isso muitas das vezes fica um pouco escondido. Mas é um potencial muito grande, e cada vez mais nós temos que procurar investir e ajudar essa questão da agricultura na nossa cidade. A gente está terminando a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse aos telespectadores do Zoom TV Jornal, agora todos, os 180 mil friburguenses que a partir de 2017, o senhor vai continuar representando na Câmara Legislativa. Annelise, eu quero aqui, neste final da nossa entrevista aqui, fazer aqui um agradecimento. Quero agradecer a Deus por me permitir que eu retornasse ao meu mandato, agradecer muito a minha família, que somaram juntamente comigo, a família é base de tudo, e eu tenho uma família muito unida, que pegaram firme comigo na minha campanha, me deram apoio no meu mandato, e agradecer todos os friburguenses que me confiaram o voto. E daqui por diante, o compromisso meu com a população de Nova Friburgo é continuar com o meu trabalho, um trabalho sério, um trabalho transparente, atuei como presidente da casa durante esses quatro anos, tenho certeza que eu chego ao final deste mandato com sensação de dever cumprido. Aquilo que foi confiado em minhas mãos, eu tenho certeza que fiz, da maneira melhor que pude fazer, me dediquei a minha vida, ao trabalho, ao parlamento, contribuindo com a nossa cidade, e o meu compromisso daqui por diante, a partir de, a gente tem agora esse resto de ano para continuar trabalhando, as nossas reuniões na Câmara já voltaram ao normal, seguem normalmente, o nosso trabalho na rua, nos bairros, vai da mesma forma que sempre veio, e a partir de janeiro de 2017, onde nós teremos um novo governo na cidade, uma nova Câmara Municipal, eu estarei pronto para ajudar, para contribuir naquilo que me foi confiado, a confiança do voto para que a gente pudesse estar atuando no parlamento dessa cidade. Parabéns mais uma vez, sucesso em mais essa caminhada, que o senhor possa realizar tudo o que o senhor propôs a si primeiramente, que a gente propõe a nós mesmos para depois propor ao próximo. Parabéns mesmo. Muito obrigado e mais uma vez me colocar à disposição da população para que o nosso mandato seja o mandato do povo. Sem dúvida.